Muito bem, retomando aqui a release do Windows, você vê que nós criamos um pacote lá com o Windows Setup, tem como fazer com o SetZip, tem outras ferramentas para fazer também, né? Mas quando a gente coloca o projeto lá para o instalador, para ser baixado na internet, ele dá uma mensagem lá que pode criar uma certa desconfiança no usuário, né? Então, existem duas soluções, uma é você ter um certificado de binário e assinar aquela aplicação para que essa mensagem não apareça mais, tá? E esse certificado tem um custo anual, né? Mais ou menos R$500,00 por aí, um pouco mais, um pouco menos, tá? Ou você coloca na loja da Microsoft, faz a inscrição, né? Na loja da Microsoft, que é R$160,00 e disponibiliza a aplicação por lá, tá? O que nós vamos mostrar é esse passo de colocar a aplicação na loja da Microsoft, tá bom? Eu fiz a inscrição na loja da Microsoft, né? Nós vamos utilizar esse MSIX Pub Package para gerar o pacote que vai ser colocado na loja, tá? Existe um MSIX Tool, onde você pode pegar, por exemplo, o instalador feito pelo Windows Setup e convertê-lo num pacote MSIX e disponibilizá-lo na loja da Microsoft também, tá certo? Mas esse cara eu não vou utilizar neste momento, eu vou utilizar o MSIX Package que vem com o Flutter para gerar o pacote e esse pacote colocar na loja, tá? Na verdade, eu já fiz isso, né? No entanto, o processo de inscrição aqui na Microsoft é um pouco demorado. Deixa eu retornar aqui. Quando eu entro no MSIX Pub Package, ó, esse carinha aqui, ele vai mencionando que você tem que primeiro colocar isto tudo aqui dentro do PubSpec, depois você chama um Flutter Build Windows e um Flutter Pub Run MSIX Create, tá? Daí ele cria o pacote e esse pacote você vai colocar na loja da Microsoft, tá bom? Então, não precisa de certificado para fazer este passo aí. Daí, ó, tem um link aqui embaixo como colocar o MSIX Package na loja da Microsoft. Esse artigo é interessante que você leia. Ele mostra aqui como é que você se registra na loja da Microsoft, tá? Ele menciona aqui o preço para a empresa é 99 dólares, mas neste link aqui, ó, ele traz uma relação de países e dentre esses países tem o Brasil. E aí você vai ver que para nós, aqui para o Brasil, é 160 reais, que não fica tão caro assim, né? Depois ele traz o passo a passo do que você precisa fazer para publicar a aplicação, tá? Veja que no caso da T2ST, a nossa conta já é conta de empresa e o status da conta está ativo, ó, tá? Mas, quando eu tento publicar a aplicação, vou clicar aqui em página inicial, daí eu clico aqui, ó, para vir para o meu dashboard. Ah, ele volta para aí. Esse é um ambiente meio confuso, tá? Veja que eu cliquei em página inicial, cliquei no meu dashboard, ele voltou para a última página do dashboard que está, em vez de ele voltar para a página inicial do dashboard, né? Então, vou clicar aqui em visão geral. E aí, em visão geral, ele vai mostrar aqui quais são os dois aplicativos que eu tenho. Na verdade, é um só, né? Esse primeiro aqui, ó, T2ST e P2 Super V Lite, é o que eu fiz por completo e esperava que já funcionasse tudo, tá bom? Eu vou clicar em continuar em view, só para você ver que tem uma mensagem aqui e eu preciso aguardar, né? Por conta dessa mensagem, ó. Então, nós vamos fazer isso aqui passo a passo, tá? Quando estiver tudo ok. Colocar preço, propriedade, classificação etária, pacote, foi validado, esse pacote vai ser gerado pelaquele MSIX lá do Flutter, listagem da história, opções de envio, pá, pá, pá. Aí tem essa mensagem aqui, ó. Você não pode enviar produtos à história até que a sua conta seja verificada, tá? Então, é isso aqui que está pegando, ó. Essa informação eu tentei abrir um suporte, não consegui. Eu busquei por essa informação em inglês na internet e encontrei uma página em inglês, depois encontrei a mesma página em português, que informa que essa verificação, né, é uma empresa contratada pela Microsoft, vai ligar para a T2STi, para fazer algumas perguntas, e aí é que a conta vai ser verificada, tá? E essa ligação, ela pode acontecer em algumas semanas, tá? Então, nós estávamos aguardando para ver se isso ia acontecer rápido, pelo visto, não vai acontecer tão rápido assim, tá? Então, eu fiz esse vídeo para mostrar para você porque a gente ainda não terminou essa instalação do Windows, né? E é isso, estamos no aguardo. Quando nós recebermos essa ligação e a conta for verificada, e se de fato for uma ligação, eu vou informar aqui na próxima videoaula, tá? Aí nós vamos entrar nesse cara aqui, ó, nesse T2TiP2PDV, porque ele está virgem, por assim dizer. Eu só reservei o nome, você pode fazer logo isso, mas eu não fiz nada nele aqui ainda, ó. A gente vai fazer isso aqui passo a passo. Inclusive, nós vamos gerar o pacote do Windows, né? Utilizando aquele MSIX, aquele pacote aqui do Flutter, ó. Tá? Esse doidão aqui. Deixa eu usar esse cara aqui para gerar o pacote. E vamos colocar esse pacote na loja da Microsoft, tá bom? Beleza. Então, ficamos no aguardo desse retorno aí da Microsoft, né? Se você já tem uma conta de empresa da Microsoft, coloca lá no Trello para mim como foi o seu processo e demorou muito, tá bom? E a próxima videoaula vai ser essa continuação para que nós finalmente tenhamos essa release do Windows, tá? Pronta lá na página da T2Ti.